E aí, mano? Sejam bem-vindos aí. Como é que vocês estão? Seu mulher mordendo a unha. Sério, velho. Tá de sacanagem. Seu mulher mordendo a unha num vídeo na thumbnail lá. É o undercover, não é? Caralho, já começa assim já? Esqueci. Essa versão aqui tem cutscene, cara. Eu pulei a cutscene. O Underground 1, ele já começa assim, direto na corrida já. Ele tem aquela cutscene inicial e depois já começa assim. O Underground 1 é o... Os primórdios do... Do game, né? Dos nids. O nid de raiz, que fala. Eu nem sei se eu sei jogar esse aqui mais, cara. Faz tempo que eu não jogo. O jogo de corrida assim faz... Faz tempo, cara. Faz tempo, cara. Faz tempo, cara. Bom, o Zoraia 5 eu tava... Tem aquela... Aquela platina pra fazer da... Aquele hit em si, que acho que era. Aquele bagulho lá de polícia ladrão, lá. Tem pé, cara, velho. Esse carro aqui vira pra cacete. Eu já tinha esquecido isso. Vira tanto que eu tenho até que... Freia. Ah, o Horizon 5 é pai, velho. Eu nem vou platinar aquela porra mais, velho. Tava pra se ele platinar. Aquele modo lá é muito bruxante. Ele parece legal, mas o jogo não ajuda. A cara acha demais. Desanimei. Nem pretendo comprar pacote de cada, né? Aquela porra, né? Tá no rabo. A cara acha que tá direto com o lá. Não sei nem porque eu faço só 0 naquilo aí, né? O puto joga na gola. O jogo crash e tudo mais. Pegou o Silicão, velho. O Silicão é a maior pica, mano. Não é isso não, velho. Isso aí é... Essa porcentagem é toda bugada. Meu, sério. Esse lead aqui eu fiz três vezes no canal Ghost. Não, mas a porcentagem não tem nada a ver, cara. Essa porcentagem é toda bugada. O Horizon 4 também era assim. Tinha a conquista lá que era 0,00. E aí, Daniel? Conquista é toda bugada. Toma no hard, né? Esse lead aqui é bonitão ainda, velho. É velho, mas é bonitão. Só que a jogabilidade dele é bem leve, cara. Tipo, é leve pra cacete, cara. Ainda pensei se eu ia trazer o need hoje. Eu falei que eu ia trazer, mas eu fiquei meiazinho porque... Lá na RL liberou... A terceira parte das... Dos desafios lá. Lá, das... Pássio. É, Sano se ia trazer lá. Esse carro aqui também tem cinco marchas. O carro morre pra pegar... Pusentão. Esse Civic aqui é da hora. Esse Civic aqui é da hora. Que só tem nesse jogo, né, velho. Nos dois... Nos dois undergrounds, né? É a versão S ainda do Civic. E essa versão nem tem no Brasil, cara. Eu nem entrei no jogo hoje, cara. Também. Eu hoje nem deu pra jogar de manhã, cara. Eu tô tentando jogar pela manhã. Pelo menos meia horinha, uma horinha. Hoje nem deu pra entrar, cara. Hoje vai ser o dia que eu... Foi de tanto tempo. Faz tempo que... Eu vou ficar sem jogar um dia. Ah, danado. Tô muito... Muito na nóia daquele game, cara. Ficou uma... Mais parecida um pouco. Eu vou ficar na nóia de tentar jogar aquilo lá pra melhorar, velho. Não dá certo. Tá melhor. E aí, Vini? Ó o Vini! Caraca, velho! Já o Vini apareceu no canal? Ô, louco! O canal resolveu... O YouTube resolveu notificar, hein? Carai! Eu boto fé, mano. Comprou a cena, tá vendendo droga. Que porra é essa, velho? Tô no habitat natural. Tá no habitat natural. Ai, caralho. Pro YouTube notificar a galera mesmo, só jogar assim, né, cara? Realmente. Tinha uma época que eu tinha saturado, cara, de jogar jogo de corrida, velho. Eu até tinha comentado pra galera aí, por isso que eu comecei a jogar mais o Rocket League lá, que eu tava curtindo. Eu tô curtindo ainda. Eu tinha dado uma saturada, agora eu voltei a ter aquele hype de querer jogar. E esse jogo aqui faz tempo que eu não trago. Tinha gente que cobrava pra trazer esse need aqui. O Underground 1 faz muito tempo que eu não zera. Aí eu falei, eu vou trazer essa porra. Nossa, cara. É só eu começar a fazer live, eu começo a tossir, cara. E aí, minha mulher tá me ferrada. Espero que esteja bom aí pra vocês a fluidez da live. O som. O som espero que esteja bom. Tentando trazer a melhor qualidade possível em live, né? Porque eu não tô gravando vídeo mais. Vai tá com preguiça de fazer vídeo. Esse need aqui pra zerar, cara. Se tu jogar rushando ele, cara. São 111 corridas. 113, né? Acho que é porque tem duas corridas extras, se não me engano. É pra dar umas 10 horas, cara. Se tu jogar sem perder nada, né? Umas 10 horas. 10 horas, tu zera. 10, 9 horas. Acredito eu, né? Eu não curto muito o New Yorker Garage 1, não me joga. Eu entendo, cara. É que ele é mais direto ao ponto, né? Tem gente que prefere mais o New Yorker Garage 2. Mas esse aqui tem um ponto extra que, tipo... A lista de carros é mais simples. E... E ele é mais difícil também, né? Eu vou me dar uma bola aqui, né? Eu lembro que o Drift aqui é bem difícil. A lista de carros é mais simples. Ele é mais direto ao ponto e... E a customização é uma bosta, né? O jogo aqui... A customização dele é só um plano de fundo, né? O foco dele não é isso. Ainda acho que você joga isso aqui, cara. Já dou uma enganada aí, né? Não quer sofrer mais. Você vê que é bom em tudo, né? O exercício não é bom em velocidade máxima. Vai me ser em estresse depois de muitas vezes. Mas o Rocket League eu tento não me estressar jogando, cara. Eu vou bem de boa. Tento não me estressar porque... Ah, esse jogo aqui estressa, cara. Depois da... Sextagésima corrida. Sextagésima, lá. Vai pegar o bagulho, cara. Tenso pra caralho. É tenso, cara, Huberman. O Vini é aquele que zera pelo YouTube, né? Zera jogo pelo YouTube. Ele prefere ver do que jogar. Eu, cara. Eu não... Sendo bem sincero, cara. É bem raro eu... Eu assisti gameplay, cara. Eu faço gameplay e tal. Eu faço live e tal. Mas eu não... Eu pra assistir hoje em dia é bem difícil, cara. Isso. Perdi aquele hype que eu tinha antigamente de assistir e tal. Até que jogo lançamento, dependendo, eu dou uma olhadinha. Mas se não adianta, fica olhando direto. Nem eu fazia antes. Porque tem controle que tem que emular um controle de Xbox, sabe? O Godplay 3 tem que usar um programa pra emular o controle de Xbox. Pra poder funcionar e reconhecer. E aí, Lucas? Jogo no Mamaco. Dá pra entrar no Xbox só agora. Caraca, ele vai entrar? É verdade, esse jogo não tem, né? O... O... O Silent Hill também, né? O Silent Hill, se eu não me engano, eu não tenho pra Xbox. Se eu tô enganando. Aqui é teu bot também de ganho. Teu código no chat. Pra galera usar, né, cara? Oxi. Vai, cara. Não sei se sabe, mas cada uso de código meu no Rocket League ou no Fortnite me ajuda pra caralho, velho. A porcentagem lá é... Tem que bater 100% da meta, né? De uso do meu código. Tá em 8% lá, cara. Mas que quem joga o game aí, ó. Rocket League ou Fortnite, usa meu código aí pra dar uma moral. Usa meu código. O trabalhasse com a internet tem que entender o que é vender o peixe, cara. Quem trabalha com a internet tem que vender o peixe, entendeu? Se é que você me entende. O que é... Pegaram aquele... Aquela parada assim, ninguém trabalha de graça, velho. Pegaram apagar as cores. Apesar que... Na internet eu trabalho meio que de graça, né, tá vendo? Na internet meio que trabalho de voluntário. Ele é exclusivo. Nem sei, cara. Sei que o Silent Hill não tem pra Xbox. Ele meio que lançou pra PC e play só. Ele lançou mal otimizado, né? O mais engraçado do Silent Hill 2 é a galera reclamando... O pessoal reclamando de cara que usa mod pra tirar névoa lá. Tava revoltado. O que começa o jogo é... Em volta daquela névoa lá, né? As patas. O cara atira a névoa, perde todo... Todo clima assustador, talvez. E o cara, os carros viram demais aqui, velho. Não lembrava que era tão leve essa jogabilidade. 10 horas de live... Não, cara. Eu tenho que trabalhar a noite, mano. Tenho que trabalhar, velho. A live vai até umas 7 horas, mais ou menos. Eu ia começar a 5 horas, mas o jogo da Champions não deixou, cara. É bem provável que a partir da semana que vem, terça e quarta, não tenha live, cara. E os jogos da Champions vai ser 5 horas. O Barça e o Bayern não tavam me deixando abrir a live. O prato de verão europeu vai começar. O prato de verão europeu vai começar. Depois de um tempo. Falou. Prato de verão. Finalizou de assistir? Eu não sei se sentir triste. Lembre-se que seu trabalho tá mudando a vida do seu patrão. É verdade, cara. Isso aí dá uma motivação do caramba, né? Eu não sei se sentir triste. Obrigado.